Seu efeito Eu quero estar contigo a cada passo que eu andar Eu sei que eu sinto quando eu toco em tuas mãos E levo ao peito muito mais que uma emoção Eu quero estar contigo a cada passo que eu andar Vem me dar um sorriso pra noite valer a pena Ou eu vou ficar esperando você me ligar Já passou da hora de você entrar em cena Sabe que eu não durmo e a noite é feita pra te amar Me abraça forte e nos lança a sorte pra não se acabar Pro que não morreu poder continuar Me abraça forte e nos lança a sorte pra não se acabar E hoje tem estrelas pra gente contar A verdadeira MPBVL falando de amor Amor adolescente desestrutura a gente Me faz pensar como é bom ser um eloquente Não tem hora marcada, não sabe o lugar Mas se é de Deus vem comigo que eu vou te amar Falo com a sua mãe, peço para o seu pai Sou romântico e sei que hoje não tem mais Amoro vem de casa, sentado no sofá Vida louca de menor, vem pra te ensinar Como era bom romance de outrora Infelizmente ser moderno só nos tira glória Menina de hoje em dia, só pensa em ficar Trilha sonora do gueto, trilha sonora e pá Pá, 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 pá Darcio Teles, Pita Araújo, Cascão, Zequinha A verdadeira MPBVL, música popular brasileira dos Vila Lula Tem um sorriso pra noite valer a pena Ou eu vou ficar esperando você me ligar Já passou da hora de você entrar em cena Sabe que eu não durmo e a noite é feita pra te amar Me abraça forte e nos lança sorte pra não se acabar O que não morreu, poder continuar Me abraça forte e nos lança sorte pra não se acabar E hoje tem estrelas pra gente contar Passei de moto pela rua, você tava na calçada Conversando com as amigas, toda fina e educada Te confesso que eu quisera ser o cara, então pensei Um poema de malandro pra você, elaborei Dá licença, boa tarde, eu posso estacionar aqui Mesmo eu sendo pobre, pobre de marré Desse, eu te dou o mundo todo com a minha imaginação O meu nome é Djalma, cor de nome é Cascão Tô ligado que eu não sei falar direito Eu sou do gueto, mas achei você mogado Me interprete com respeito O baiano pode até ser feio, mas eu vou falar O danadinho é estiloso, no quesito se arrumar De barba por fazer boné pra trás do vida louca No inverno é agasalho, combinando com a touca Mas aí, por obseque, só tenho a te oferecer Meu MPBVL que eu dedico pra você, você, você Vem me dar sorriso pra não é te valer a pena Ou eu vou ficar esperando você me negar Já passou da hora de você entrar em cena Sabe que eu não durmo e a noite é feita pra te amar Me abraça forte e nos lança a sorte pra não se acabar Pro que não morreu poder continuar Me abraça forte e nos lança a sorte pra não se acabar E hoje tem estrelas pra gente contar E hoje tem estrelas pra gente contar E hoje tem estrelas pra gente contar